Tô reto mano, acho que eu vou fazer isso aí mesmo que falaram no chat Vou começar a usar um shitzinho pá de leve Começar a amassar, a hora que pegar um público de volta Eu tiro o hack Que hack? Do Free Fire Sim, nós tá jogando Então eu vou achar hack Que hack? Do Free Fire Sim, nós tá jogando E eu vou jogar com o hack Que hack? Do Free Fire Sim, nós tá jogando E eu vou jogar de hack? Que hack? Do Free Fire Sim, nós tá jogando Eu vou jogar de hack? Que hack? O cara mandou com aquela banca, Fluffy!